Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos aqui de volta com o programa Mediunidade hoje, discutindo um tema interessante. Cidades, assim como temos várias sobre a crosta, temos várias em várias dimensões, nas várias dimensões, elas se diferem umas das outras, cidades mais avançadas, cidades, vamos dizer, para nós futuristas, porque nosso lar para nós é o modelo de uma cidade do futuro, é uma cidade futurista. Já, por exemplo, a cidade aqui dos gregorianos, para nós, é um modelo de cidade que já foi superado. É um modelo superado, existente, vamos dizer assim, na Idade Média, na Idade Medieval, na Idade das Trevas. Agora, o instrutor, aqui, o Gúbio, diz André Luiz, para os homens da Terra, propriamente considerados, este plano é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes? Mas, não obstante, André Luiz notou, notou a existência de crianças pertencente a uma raça, que ele diz aqui, quase raça de anões, crianças nascidas lá, reencarnadas lá, reencarnadas numa dimensão espiritual. Inclusive, existem cientistas, na atualidade, físicos de renome, físicos brasileiros, que estão estudando espiritualismo em geral, a luz da física, a luz da física quântica. E, dias atrás, nós tivemos oportunidade de ver o depoimento de um deles. Nós pedimos até perdão, porque nos escapa o nome dele agora. Ele, admitindo a existência da reencarnação no mundo espiritual. E criou até um neologismo, criou até uma palavra nova para essa reencarnação no mundo espiritual. Ele criou o termo rematerar. Rematerar. Porque o tema, a palavra reencarnação, o termo reencarnação, pode, às vezes, causar confusão na cabeça de muitos, não é? Porque reencarnação é um fenômeno, mas a pessoa logo liga essa questão da carne, do corpo físico. É o corpo carnal. Como é que os espíritos têm corpo carnal? Tem. Tem corpo carnal, mas é uma matéria diferente. É uma carne. É uma carne diferente. É uma carne completamente diferente. Então, esse cientista, esse físico, criou essa palavra aqui. É até interessante para falar a respeito de reencarnação no mundo espiritual. Ele diz assim, rematerar. Quer dizer, rematerar. Reagrupar a matéria em torno de si. Reagrupar a matéria em torno de si. Reagrupar, novamente, um corpo material, rematerar, porque a matéria existe em diversos estados. Mas, o que nós gostaríamos de deixar destacado é que está aqui nas obras de André Luiz, essas informações, para nós, informações muito preciosas a respeito da vida no mundo espiritual, a respeito da vida do Espírito, e que, uma vez assimiladas por nós e desenvolvidas pela nossa capacidade de raciocinar, desenvolvidas pela nossa capacidade de raciocinar, sem censura e sem preconceito, pode nos fornecer uma visão muito mais ampla da vida, da criação divina e da própria reencarnação. A reencarnação é um campo vastíssimo para estudo, assim como os Espíritos nos dizem também que a mediunidade... Nós nos habituamos, por exemplo, a mediunidade é 2 mais 2 é igual a 4, mas não é assim, tem as suas variações em mediunidade, a questão de sintonia, a questão da afinidade, a questão da comunicação intelectual, da comunicação dos Espíritos e esferas superiores conosco aqui na Terra. Mas vamos pensar um pouco nisto tudo que nós estamos falando. Precisamos rever os nossos conceitos em torno de reencarnação para fugirmos da... O Chico dizia, por exemplo, certa vez, já tivemos oportunidade de dizer isto aqui, inclusive está em um livro lançado por um confrade nosso aqui, de Uberaba, César Carneiro, Chico Xavier, certa vez, estava conversando com Martins Peralva, que foi secretário da União Espírita Mineira, um homem muito íntegro, e ele falava a respeito de uma revelação sobre a reencarnação que tinha sido feita no Oriente, mas não no Ocidente, porque nós aqui no Ocidente não estamos preparados para muita coisa da vida espiritual que se ensina no Oriente. A nossa mentalidade aqui é outra, ainda é outra. Então, o Chico comentava a respeito de um livro do Lopesang Rampa, em que o Lopesang Rampa narra uma experiência, narra uma experiência de um espírito que tinha tomado o corpo de um adulto, tinha tomado o corpo de um adulto, quer dizer, o espírito que habitava aquele corpo desligou-se e um outro espírito que estava precisando de um corpo mais jovem e mais saudável para dar continuidade a um trabalho, ligou-se aquele corpo. Quando o Chico disse isto a Martins Peralva, o Peralva ficou assim meio assustado e perguntou, Chico, mas isto é possível? O Chico disse, é. Chamando os técnicos, os técnicos fazem. Chamando os técnicos, os técnicos fazem. E ele arrematou dizendo assim, olha, os espíritos ensinaram muita coisa no Oriente que não puderam ensinar no Ocidente. Então, fica aí a nossa palavra e as nossas reflexões. Certamente você terá muitas perguntas e muitas indagações. Muita paz e até o nosso próximo encontro. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da Divulgação Espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se. Música 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 Legenda Adriana Zanotto